É profundamente evoluído, é a percepção mais justa da humanidade para sua existência no planeta. Então é o cuidado com a terra, o cuidado com as pessoas e a partilha justa dos excedentes e recursos. É o respeito à terra, especialmente à mãe terra mesmo. É autonomia, é ciclo e é conexão. Plantio, água, energia e bioconstrução. Permacultura 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 é a união do termo de permanente e cultura. É uma ciência do design de assentamentos humanos sustentáveis. É a maneira da gente viver num território deixando esse território melhor para as próximas gerações, em vez de pior. A gente explora isso com animais, com plantas, com pessoas, com construções, com água, com terra. É como esses elementos se relacionam de uma forma positiva entre si. Então a gente habita dentro de um território e vai melhorando as condições dele. Quando a gente sair desse planeta, esse território vai ter mais água limpa, mais comida, mais solo fértil, mais estruturas sustentáveis de captação de energia renovável, construções bioconstruídas. Ela serve para planejar espaços, desde casas até cidades, bairros, pensando na perspectiva da sustentabilidade, da ecologia. Então, que é uma forma da sociedade que a gente vive hoje, capitalista, eurocêntrica, procurar as formas de consertar alguns erros cometidos e voltar atrás e retomar um caminho de maior integração com o ambiente, com todos os seres da terra. É uma forma de se organizar, uma maneira de ler o ambiente onde eu estou e entender como eu posso interagir com ele de forma a ver trocas, né? Onde eu posso dar para o ambiente o que ele precisa e ele possa dar para mim de volta o que eu preciso. É deixar melhor do que a gente encontrou. Então, assim, qualquer coisa que você encontrou de alguma maneira e você deixa aquilo depois de usar ou depois de passar por aquele lugar melhor do que você encontrou, você está fazendo permacultura. E a forma, a estratégia que a permacultura encontra de fazer isso é através do design. Então, é através do planejamento de ambientes humanos, procurando sempre retomar os ensinamentos que vêm da natureza e das culturas ancestrais, que são fechar os ciclos. A permacultura nasceu nos anos 70, na Austrália, a partir de dois australianos, que são o Bill Mollison e o David Holmgren. E eles se conheceram na Universidade da Tasmânia, o David era estudante e o Bill era professor da universidade. E eles começaram a pensar uma forma de agricultura sustentável na época. Percebendo que como a agricultura estava constituída, estava o dano ambiental que estava se causando essa visão da monocultura, do uso em escala de agrotóxico, de fertilizante químico, enfim, os danos ambientais que estavam impactando a Austrália. Então, começaram a perceber e buscar soluções para isso. Não tinha o nome permacultura exatamente, foi mais um conceito mesmo de trabalhar a terra de uma maneira mais consciente. E a partir do momento que eles desenvolvem a permacultura e conceituam, escrevem uma série de princípios e tal, começa uma atitude mesmo de difusão da permacultura pelo mundo. Então, eles vão mesmo para vários países fazendo o PDC, que em inglês seria Permaculture Designing Course, que é curso de design em permacultura. E aí, a partir do PDC, a estratégia de difusão, porque você forma os permacultores, que aí depois de uns dois anos de prática, eles também têm condições de formar novos permacultores. Então, é uma estratégia de viralizar. Então, tinha toda a essência disso nascendo no mundo inteiro, mas no Brasil foi abafado. Então, só começou a pegar a pique, assim, talvez nos anos 80, quando rolou o primeiro curso de permacultura no sul, como Masha Hansi na Bahia, assim, que ela trouxe os primeiros trabalhos traduzidos para o português, adaptados, assim, como uma sensibilidade para o Brasil. E aí, foram se instituindo institutos mesmo de permacultura, bioregionais aqui no Brasil, no caso. Então, cada bioregião tinha um instituto de permacultura que tinha ali as tecnologias, uma coisa para as pessoas irem lá e conhecerem, que faziam cursos para formar mais permacultores. Então, a permacultura surge dessa concepção, de entender a natureza a partir dessa crise da agricultura dos anos 70, propondo modelos mais sustentáveis. A permacultura, ela tem uma ética baseada em três pilares, né? Simples, que é o cuidado com a terra, cuidado das pessoas e a partilha justa dos excedentes recursos. Se a gente respeitar só essa ética da permacultura, assim, 90% do trabalho está feito, né? O coração da permacultura é a ética, que é um jeito de viver mesmo, de se relacionar com as pessoas, de se organizar, né? Baseado nesses três princípios. Então, esse é o tripé que fundamenta a permacultura e, a partir dele, tem uma série de princípios que são princípios para o design, né? Então, como que eu planejo, me orientando por alguns princípios, mas eu acho que esse tripé que é a ética da permacultura é o eixo principal. E como você pode ver, é grande, né? É muita coisa. Cuidar do planeta, das pessoas e fazer a partilha justa é tudo o que a gente quer, né? É muita coisa. Então, são essas três éticas que são a base da permacultura. Os princípios são o norte, né? Esse olhar para as leis da natureza, que foram adaptadas para a compreensão humana, né? Para que a gente possa andar seguro e tranquilo no lugar onde a gente está. Então, o princípio mor é a natureza como mestra, né? A observação da natureza. Se eu me proponho a observar a natureza, eu vou poder andar em harmonia com ela, né? E todos os outros princípios que derivam daí, como otimização de energia, reduzir o uso de materiais, de recursos fósseis, uso de recursos naturais, né? Tem vários princípios, mas eles são nortes para as nossas ações, independente do lugar onde eu esteja. Então, se eu tenho os princípios dentro de mim, eu vou saber como agir em qualquer lugar onde eu esteja, independente se eu estou na Amazônia ou no Polo Norte. O movimento dos Ecovillas, ela começou no fim do ano. Uma comunidade na Escócia, assim, de repente, talvez nos anos 70, 80, logo depois que a permacultura começou. Aí, Findhorn, como várias outras comunidades no mundo inteiro, assim, que já estavam estabelecidas, tinha outra na Índia, a Auroville, assim, tinha na França, tinha vários lugares, assim, onde começaram, assim, em ver a necessidade de poder ter grupos de pessoas que pensaram de uma forma parecida trabalhando junto. A permacultura estava falando a mesma coisa, ah, vamos trabalhar junto para construir, vamos trabalhar junto para plantar, vamos trabalhar junto, assim, para formar comunidades. Então, o movimento das Ecovillas tinha um braço de apoio que é a permacultura. Ecovilla e permacultura tem tudo a ver, né? É claro que a gente pode ter permacultura sem ter uma Ecovilla e ter uma Ecovilla que não seja baseada na permacultura, mas elas estão muito interligadas. Então, quando a gente começou a trabalhar com os fundamentos da permacultura, com as pétalas da permacultura, o que a gente percebeu é que as coisas se encaixam de uma maneira tão orgânica que, no fundo, mesmo que você não saiba que está fazendo permacultura, você acaba fazendo permacultura numa Ecovilla. As Ecovillas, ela aplica a permacultura, mas também traz outras ferramentas de sustentabilidade social, sustentabilidade econômica, moedas alternativas, decisões de consenso, como que a gente se lida com o ser humano. Então, tem outras aplicações também que transcendem a permacultura. Então, assim, o termo Ecovilla é simplesmente um jeito de você comunicar algo, assim, né? Isso quer dizer para os outros que é uma vila e que é ecológica. Então, as Ecovillas, elas surgem nesse sentido, da gente se unir enquanto seres humanos e criar e fazer ações, né? Agir de forma positiva e impactante. Cada Ecovilla, ela vai ter, como qualquer comunidade, ela tem um pretexto, ela tem razão para as pessoas conviveram junto. Aí, dentro de cada comunidade ou Ecovilla, as pessoas vão decidir como elas vão fazer, quais são as prioridades. Aí, uma das ferramentas que elas têm é permacultura. Tem várias outras ferramentas que a Ecovilla vai usar, mas talvez permacultura vai ser uma das ferramentas, você pode falar, para entender como fazer as conexões entre os vários elementos, e decidir a importância, assim, a importância dos elementos que elas estão querendo desenvolver no Ecovilla. E aí, um monte de corvo. E aí, um monte de corvo e água quente. E aí, um monte de corvo. E aí, um monte de corvo e água. Bom, a permacultura tem várias técnicas construtivas, né? Ela dialoga tanto com conhecimentos tradicionais de construção, né? Como, por exemplo, pau a pique, que é a técnica de barro com água e falha, taipa de pilão, adobe, são técnicas mais ancestrais e tradicionais, até conhecimentos contemporâneos, né? A permacultura busca fazer uma mescla. Pegar a história antiga do mundo, a gente vai ter uma amostra de quais são as possibilidades de bioconstrução. Então, é pedra, é bioconstrução. Madeira, é bioconstrução. Terra, é bioconstrução. Palha, é bioconstrução. Gelo e glú, é bioconstrução. Então, assim, a bioconstrução, ela é... Ela é... É tudo que é natural. É, geralmente são esses os elementos que a gente usa mais pra construir, né? Pra manipular eles pra construir. A permacultura, ela tá baseada num design. Tá baseada num planejamento, num olhar sobre o lugar que você... Onde você vai atuar. Num planejamento a curto, médio e longo prazo. E também, dentro da própria bioconstrução, às vezes é muito difícil você dizer Ah, essa prática é mais sustentável do que aquela. Na verdade, a gente trabalha com um conjunto de práticas que são ditas sustentáveis porque elas agridem menos do que as práticas mais convencionais de construção, que é basicamente a alvenaria, né? O cimento, o concreto. A permacultura, nas grandes metrópoles, é um grande desafio. Mas, do meu ponto de vista, fundamental de ser encarado. A permacultura não é sobre uma pessoa morando numa fazenda e sendo auto-sustentável. Isso é uma prática até que fácil, né? Você sozinho se manter num ambiente grande, que pode te dar muita coisa. Agora, quando a gente pega um contexto urbano, como é que eu faço esse monte de gente aqui, nesse monte de asfalto, obter tudo o que eles precisam e poder colaborar de volta com esse ambiente, com tudo o que esse ambiente precisa? Isso é um desafio muito, muito grande. Quando se fala em permacultura, em geral, você tem uma imagem mais rural, né? Então, você já imagina o campo, a produção e tal. Isso é um aspecto da permacultura. Mas, na verdade, permacultura tem tudo a ver também com as cidades. São contextos diferentes, vidas diferentes e tal. Mas o conhecimento envolvido, os princípios e a ética são os mesmos. E a permacultura já está nesses contextos urbanos. Então, ela já está pensando isso, enfrentando desafios e mostrando experiências. Porque mudar a cidade é tão importante quanto a gente preservar o campo. Mas como que eu consigo aplicar a permacultura na cidade? Vale a reflexão de que a permacultura, antes de técnica, ela é um estilo de vida. Então, quem absorve a permacultura, ela é tão forte, esse conceito, que realmente muda hábitos. Você muda o seu estilo de vida. E ao mudar esse estilo de vida, você começa a prestar atenção em muita coisa que você não prestava antes. Então, quando você vai fazer alguma obra, alguma construção, você vai buscar, você vai fazer diferente do que você faria antes. Espaços pequenos, assim, exigem um planejamento mais intensivo. Exigem a pessoa refletir mais a respeito de si. aí, o que acontece na sua vida, do quanto que está gastando essas coisas, assim, aqui na cidade, que a gente vive em espaços bem pequenos. Então, não dá pra guardar tanta coisa. Se você não tem nenhum espaço de plantar, você vai achar. Se você não achar, né, uma pessoa que mora em um apartamento muito pequeno, eu falo assim, olha pra janela, né, dá uma olhadinha embaixo na janela, vê se no teu prédio não tem um espaço pra, de repente, ser plantado. Olha pra frente, vê se não tem uma praça lá na frente, né, ou pensa no teu ciclo social, não tem uma pessoa que gosta de planta. Então, nas grandes cidades, a gente tem que encontrar as soluções das grandes cidades. Como o PitWeb fala, o maior recurso que tem nas grandes cidades é o recurso humano. Então, a gente tem muita gente. E na medida que você vai resolvendo os seus hábitos, vai resolvendo o hábito da tua residência, você começa também a criar força pra conseguir expandir isso pra fora. Mas na cidade, a cidade tendo sol, tendo água, assim, uma das coisas que move a permacultura é sol, água, pessoas, boa vontade, é o jogo da cintura, pra ver como aplicar na sua vida. Aproveita os espaços mínimos, assim, você pode fazer permacultura em cima de uma escreveninha, na sua mesa de trabalho, assim, é simplesmente pra uma organização do espaço lá, pra tudo ser mais do seu jeito, em vez do jeito que todo mundo faz, assim. Então, eu entendo, dentro de todo o espectro da permacultura, a gente pode aplicar ela no nosso consumo consciente. Você pode ficar tentando produzir, fazer sua horta no seu apartamento. Você vai conseguir produzir alguma coisa. Você não vai conseguir produzir todo o seu alimento. Mas, talvez, se você conversar com os outros moradores do prédio, tenha uma área no prédio que dá pra fazer uma horta. Ou se você pode conversar com as pessoas do seu bairro, e ocupar uma praça e produzir o alimento de todo mundo. Se eu me proponho a mudar de vida, daqui a pouco eu percebo que eu tenho uma feirinha orgânica do meu lado, que me dá a possibilidade de ter um alimento mais puro. Daqui a pouco eu percebo que na esquina da minha casa tem uma horta urbana, ou que tem pessoas que estão separando o lixo e reaproveitando esse lixo. Mas, na cidade, aí pode fazer curso de permacultura urbana, assim. De repente, tem um movimento de permacampo, do qual eu faço parte, assim. Tem várias pessoas agitando, assim, de repente, na cidade. Aderir a esse movimento é muito simples. Até porque eu não preciso dar um nome pra ele, né? Eu simplesmente dou um passo em direção à natureza, né? Dou um passo em direção à simplicidade. Então, a gente coloca muito essa conscientização, sabe? Empoderar as pessoas, tá na mão de qualquer um poder fazer isso. Né? Então, o desafio é do tipo, até onde eu consigo me transformar e até que ponto eu quero me transformar. Quando eu conheci a permacultura, eu falei, nossa, as pessoas precisam conhecer isso. Isso precisa ser aplicado em escala, precisa ser difundido, porque ela tem um poder transformador, sim. Eu não acho que a permacultura é a salvação do planeta Terra, não. Eu acho que ela é uma ferramenta, entre muitas possíveis, que quer isso, que procura isso. A permacultura é uma reação justa, tá certo? A grande injustiça que nos domina. Na ideia de que a permacultura é a possibilidade de uma sociedade viável, porque a gente está numa sociedade que não é viável. E eu não estou falando só de meio ambiente. É uma sociedade viável em termos ecológicos, em termos sociais e em termos espirituais e culturais. Estamos num momento global de mudanças e a permacultura pode e deve contribuir como uma ferramenta para a reestruturação do equilíbrio do planeta. Então, a gente foge muito dessa linha de produção linear que existe hoje em dia e que não é sustentável, no sentido de que realmente um dia vai ser impossível continuar fazendo isso. Então, acho que a importância dela é mostrar esses novos caminhos, esse resgate de caminhos antigos e repensá-los, refazê-los, reconstruí-los, para que eles possam ser também o caminho do futuro. Não tem mais como a gente ficar parado, porque a gente já fez tanta coisa ruim, já destruiu tudo, que é a responsabilidade da gente agora fazer o necessário para que o impacto seja realmente positivo. Acho que a gente está num momento, eu chamo de momento semente, acho que é um momento onde as pessoas têm que se juntar em grupos para saber como sobreviver enquanto elas continuam colocando o veneno na água das pessoas, aí veneno na comida das pessoas, para ter grupos de pessoas que conseguem manter honestidade como uma meta básica, que conseguem manter generosidade e cumplicidade como metas importantes, porque o resto do mundo não está indo nessa direção, não. De uma maneira ou de outra, por bem ou por mal, as coisas vão ter que mudar, e eu acho que a permacultura traz para a gente uma mensagem de esperança, de que a mudança não é sofrimento, não é sacrifício, a mudança pode ser muito prazerosa. É um estilo de vida onde cada um que começa a participar dele, eu acho que tem um propósito diferente, né? É uma das alternativas que existe, assim, que oferece, assim, tipo, é como se fosse uma janela, uma perspectiva um pouco diferente sobre o mundo. É pelo menos uma tentativa, não tenho dúvida, tá certo, de que nada é infinito, mas a finitude do próprio planeta se torna mais durável com ações respeitosas, né, como a permacultura. É muito inspirador, né? Então, assim, quem trabalha com a permacultura, além de aplicar a permacultura para a tua satisfação pessoal, mas, assim, eu vejo que um grande impacto da permacultura é essa inspiração, porque as pessoas não conhecem ainda, são poucas pessoas que conhecem a permacultura. Muitas pessoas que descobrem esse estilo de vida, né, que se propõem a transformar as suas vidas, vão caminhando a ponto de se mudar para um sítio, né? Mas tem pessoas que também percebem que sua missão é na cidade, né, que é importante mudar os núcleos urbanos. Quando a pessoa entra num ambiente que tem a permacultura aplicada, ela volta para casa com um olhar completamente diferenciado do mundo. Eu acho que esse é o poder dela, assim, porque ela não está vendendo, não está se vendendo como alternativa para o mundo, assim, de repente ela simplesmente está criando, assim, um espaço, comunidades, aí que as pessoas são livres para olhar, não está vendendo isso para ninguém. A adoção da permacultura como estilo de vida, a gente espera um redesenho do mundo que a gente tem hoje, que não é um mundo justo, que não é um mundo igualitário, né, para um mundo em que a diversidade tem o seu lugar de ser, em que os seres e as pessoas, as plantas, os animais funcionem numa grande rede, que são parte de um mesmo sistema. Ela é, sim, essa possibilidade, né, porque ela se propõe a olhar para todos os detalhes do cotidiano, né, ela não é só o transformar a forma como eu cultivo a terra, mas ela se propõe a transformar o estilo de vida. Se ela fosse aplicada em escala, olhada política pública, pensando com o olhar permacultural, a gente tem um poder de transformação enorme, assim, né, Então, não acho que a permacultura seja o único caminho, mas ela é um caminho que facilita e acelera muito esse processo da sustentabilidade, né. A permacultura, ela tem que estar associada ao autoconhecimento, né, ela tem que estar associada a esse caminho para dentro, né, para eu me perceber como ser humano com um propósito nessa terra. Vá atrás, não conhece a permacultura ainda, está perdendo tempo, porque você tem um repertório de possibilidades enormes que você está desperdiçando. O que eu acho muito bacana na permacultura é que ela é muito básica, ela vai direto no ponto daquilo que a gente precisa para viver. A permacultura está mais interessada em criar esperança nas pessoas, a convidar as pessoas a descobrir sua criatividade, a ver como elas conseguem compartilhar. Então, a permacultura, ela vem para questionar e trazer soluções para como o ser humano está interagindo com a natureza. Se eu fosse falar da permacultura como numa frase, eu diria que é esse caminho de volta à simplicidade. Música 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 Música